Nas comemorações do aniversário de 287 anos, Cuiabá é presenteado com a visita do ex-governador de Mato Grosso, José Fragelli. Obras como o Verdão e o Centro Político Administrativo são exemplos do que ele fez na capital de Mato Grosso. Após sete anos longe de Cuiabá, Fragelli retorna à capital para encontrar seus amigos, admiradores e alguns dos que trabalharam com ele durante seu governo. A vinda a Cuiabá do ex-governador José Fragelli e da mulher dele, Dona Lourdes, aconteceu a convite do governador Blairo Maggi, sob a coordenação do professor Aysim Tocantins. O governador Blairo Maggi, Dona Terezinha, sua digna esposa, não conheciam o casal e naturalmente alimentavam uma esperança de conhecer. Quando foi do aniversário do governador Fragelli, em 31 de dezembro de 2005, em cujo evento eu compareci aqui na UANA, eu fui portador de uma mensagem do governador Blairo Maggi e Dona Terezinha para o casal, convidando para visitar em Cuiabá. Eu fico extremamente feliz de ter podido proporcionar essa viagem ao doutor Fragelli e aos amigos dele aqui de Cuiabá. A data da vinda do ex-governador foi sugerida pelo governador Blairo Maggi, justamente nas comemorações do aniversário de Cuiabá. As solenidades oficiais começaram já no primeiro dia de visita de Fragelli à capital. O governador Blairo Maggi e sua esposa, Dona Terezinha, receberam o casal num almoço íntimo no palácio e estiveram bem à vontade, num bate-papo. O jovem governador queria beber muito dos conhecimentos da vida de Fragelli. E é o que ele fez. Ele procurou, nesse contato, absorver o que podia de conhecimentos que a vida honesta, honrada e de trabalho de Fragelli poderia oferecer. Nós todos que não o conhecíamos, não tivemos a oportunidade de conviver com ele, de poder conversar, de poder entender um pouco das dificuldades daquele tempo e de ouvir o seu depoimento. Depoimento rico, um depoimento bonito e, sobretudo, de calor humano, de lembrança das coisas boas que ficaram para trás. Entre outras visitas e recepções, o ex-governador José Fragelli, acompanhado pela esposa, Dona Lourdes, receberam uma homenagem no Hotel Fazenda Mato Grosso. Apesar do caráter de solenidade, a recepção aconteceu como um grande encontro de amigos. Inicialmente é um prazer muito grande estar numa recepção oferecida ao governador Fragelli. Ele muito merece. Esta recepção ao ex-governador Fragelli é uma manifestação do sentimento cuiabano, do povo matogrossense, em retribuição, em homenagem ao que este homem representou para o desenvolvimento de nosso Estado. Nós temos muito orgulho de termos um fragelli, temos trabalhado com o fragelli, temos sido seu assessor e participar na intimidade do seu governo. É uma satisfação muito grande, é algo muito importante na minha vida, estar hoje nesta homenagem que os cuiabanos prestam ao ex-governador José Fragelli. No Coquitel, Fragelli recordou-se dos tempos do governo do Estado, através de depoimentos de amigos presentes, incentivados por Mauro Cid e Jaime Okamura. Coordenaram tão bem, magnificamente, a solenidade. Digo, aquela festa de alegria, longo, acima da solenidade, aquela festa de alegria. Recordando eventos da vida do doutor Fragelli e da dona Luta. Eu fico imaginando a alegria que cada um tem de poder relembrar os momentos de 30 anos atrás, quando daquele governo. Momentos alegres, momentos tristes. Enfim, tenho certeza absoluta que foi um grande presente para o doutor Fragelli e também um grande presente para a cidade de Cuiabá. Durante a homenagem, aconteceu o lançamento do livro Verdão, uma história de desafios e conquistas, escrito pelo engenheiro Romulo Vandone, um dos responsáveis pela finalização do estádio. O livro, em comemoração aos 30 anos de inauguração, conta a história de como nasceu o estádio governador José Fragelli. No dia 8 de abril, o dia oficial da visita de José Fragelli a Cuiabá, o ex-governador participou da solenidade e lançamento das obras do ginásio poliesportivo professor Aici Tocantins. Eu disse ao governador Braille Maio, de que só a história irá julgá-lo sobre a iniciativa e a generosidade que teve na escolha do meu nome. O encerramento da visita do ex-governador a Cuiabá aconteceu durante uma partida de futebol realizada no estádio governador José Fragelli. Esta partida marcou as comemorações dos 30 anos de inauguração do estádio. José Fragelli assumiu o governo de Mato Grosso no dia 15 de março de 1971, com o compromisso de retirar o estado do plano secundário a que sempre foram relegados pelo governo federal. O desenvolvimento de Mato Grosso foi impulsionado com a venda das terras devolutas do município de Aripuanã, Uma concorrência pública definiu a venda para investidores paulistas, no total de 2 milhões de hectares e ao preço de 50 cruzeiros cada. Nasceu a grande ideia de nós convocarmos a iniciativa privada para, junto com o governo do estado e o governo federal, fazer aquele arranque que Mato Grosso precisava para a sua integração, para a sua penetração na Amazônia. Se não fosse o governador Fragelli, a decisão dele de colonizar o município de Aripuanã, nós não teríamos o grande polo de alta floresta, além dos municípios de Juruena, Cotriguaçu, Colniza. Vejo nessa iniciativa do governador Fragelli da venda das terras do Aripuanã, o ponto maior da sua administração. Com uma rigorosa política de gastos e com a venda das terras de Aripuanã, o governador pôde então reorganizar as finanças do estado. Assim, novos compromissos foram fechados com o governo federal. Para atender a população, houve um grande investimento em obras de infraestrutura. Com esse recurso, ele pôde construir essas grandes obras. Entre elas, destaque-se em primeiro lugar, o centro político-administrativo. Um dos primeiros mais angustiantes problemas que Fragelli encontrou no seu mandato foi a falta de espaço para o funcionamento satisfatório dos órgãos da administração estadual. Até então, as secretarias localizavam-se em espaços inadequados, casas e escritórios alugados, muitos em péssimo estado de conservação e sujeitos à especulação imobiliária. Ele viu que Cuiabá teria um crescimento espantoso. Então, decidiu, ao invés de fazer o que propunham a ele, de construir um prédio de 15 adários, em 900 cidades, onde está hoje o Baza, o Banco da Amazônia, na Avenida Vargas, até onde está a Secretaria de Cultura, aquilo tudo era no governo do estado. Os estudos que ele encomendou recomendavam que o crescimento da cidade de Cuiabá seria uma chapada. Então, o governo estadual decidiu construir o centro político-administrativo, uma área doada pela prefeitura na periferia da cidade. O projeto daria à administração os meios necessários para a racionalização de seus serviços, em melhores condições de trabalho, ao funcionalismo público. Eu me lembro, no nosso grupo de trabalho, que cuidamos da construção do CPA. Eu era, na época, assessor jurídico da maior secretaria do estado, uma supersecretaria, a Secretaria de Viação e Obras Públicas, que comandavam os órgãos mais proeminentes do estado, como D.O.P., Dermate, Semate, Sanemate, todos esses órgãos eram vinculados a esta secretaria. E estas secretarias todas foram co-partícipes na construção do CPA. Se não fosse o doutor Frageli, nós não teríamos a construção do CPA. O Palácio Paiaguás, com as secretarias, e uma área que serviu de expansão urbana, onde estão hoje o CPA 1, CPA 2, CPA 3, CPA 4, aí organizada dentro de nossa cidade de Cuiabá. A rodovia de integração do Pantanal, ou como se tornou mais conhecida, a Transpantaneira, tinha como objetivo ativar a economia regional. Ao ligar Cuiabá a Curumbá, a Transpantaneira criou facilidade para o aproveitamento dos recursos naturais, gerando assim um amplo impulso econômico e social na região. Dentre as visões que ele teve, foi a visão do Pantanal. Ele nos chamou e nós executamos juntos o programa da Transpantaneira. Nós a executamos de corpo e alma com muito prazer e muita satisfação. Se não fosse o governador Frageli, nós não teríamos a Transpantaneira. Nós não conheceríamos o coração do Pantanal do Mato Grossense. Criou, com essa abertura da estrada Transpantaneira, um horizonte para o turismo ecológico, né? Todo mundo hoje, mundo lá fora, conhece Mato Grosso através do Pantanal. A visão de estadista de Frageli sempre foi maior que as vaidades políticas. Ele não se importava em inaugurar obras, mas lutava para que cada centavo do dinheiro público fosse bem empregado. Assim, aconteceu com o estádio de futebol governador José Frageli, o Verdão. Foi um empreendedor para a sua época. Construiu várias obras importantes, como o estádio José Frageli hoje. Se não fosse o doutor Frageli, nós não teríamos o Verdão, esse estádio de futebol que temos hoje. Construiu aqui no Mato Grosso as maiores obras que nós temos aí até hoje. Haja vista o estádio José Frageli, cujo nome foi dado por mim como vereador à época. Frageli iniciou a construção do Verdão em seu governo, porém, a obra só foi inaugurada em 8 de abril de 1976, na gestão seguinte pelo então governador Garcia Neto. Eu estou recebendo uma homenagem que partiu do governador, mas que está sendo de toda a comunidade cuiabana, e do norte do estado também. E outros elementos. Isso me comove profundamente, tanto a mim como a Lourdes, depois de 30 anos, que é um espaço de tempo importante, grande, que geralmente faz com que nós esqueçamos a época, as ocorrências de 30 anos atrás. E que há uma diferença entre a sociedade e entre a população do norte e do sul, existe. realmente existe. Nós não temos lá esse espírito de convivência que o cuiabano tem e que o Mato-Gossense do norte tem. Aplausos. 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 E aí